Atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa, Marbeuf junto a cerca interna toma a ponta. Vai livrando meio corpo de vantagem para Jurong, que avança por fora, tenta e toma a ponta. Vai livrando um corpo inteiro de vantagem, lá por fora ganhou terreno, Paixão Olímpica passou para a segunda, vai tentando e vai tomando a ponta. Lá por fora Paixão Olímpica tirou um corpo inteiro de vantagem para Jurong, que corre no segundo, Marbeuf corre em terceiro, Rock 7 aparece em quarto, em quinto, afastada, vai atuando o Olímpico e Daytona, assim elas passam da primeira para a segunda, metade da reta oposta. E lá por fora Paixão Olímpica mantém cabeça e pescoço de vantagem para Jurong, correndo em segundo, em terceiro, lá por fora Rock 7, em quarto, Marbeuf, em quinto, Kip Mais Secret, na última colocação, corre o Olímpico e Daytona, assim correm na segunda, metade da reta oposta e Paixão Olímpica, voltou até meio corpo, um corpo inteiro de vantagem por dentro, correndo ainda em segundo Jurong, lá por fora Marbeuf vai se chegando e vai se chegando também mais desgarrada, Rock 7, na luta pela terceira, vai passando para a terceira, voltou por dentro Marbeuf em luta pela terceira colocação, entrarem pela grande curva e Jurong por dentro reacionou, retomou a ponta, livrou apenas uma cabeça de vantagem, Paixão Olímpica, corre em segundo, volta a tentar a primeira colocação, estão brigando cabeça com cabeça por dentro Jurong, voltou até cabeça de vantagem, lá por fora Paixão Olímpica, volta a tentar a primeira, Rock 7 muito próximo em terceira, muito próximo Marbeuf coladinho, a sequentena corre em quarto, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Jurong por dentro tem ligeira vantagem, a Rock 7 se esbarrando lá por dentro com Marbeuf na luta pela terceira e pela segunda, e Capofor Olímpico e Daytona abriu-se um leque em luta pela primeira colocação, várias competidoras, Capofor, a Rock 7 ganhou terreno, tomou a segunda, avança e tenta a primeira, Marbeuf agora com passagem, avança lá por dentro, vai tentando a segunda e mais o Olímpico e Daytona mais desgarrada, e a Jurong tentando voltar, a Marbeuf dominou, já vai levando um corpo inteiro de vantagem, o Olímpico e Daytona, Capofor, Jurong e pelo meio Rock 7 lutando pela segunda colocação, já que Marbeuf traz a vitória segurada, Olímpico e Daytona passou para a segunda, cruzam a faixa final, primeiro Marbeuf, segundo, depois pertencem ao Olímpico e Daytona, depois Rock 7, Jurong, Keep My Secret e até a última foi Paixão Olímpica, vamos aguardar o placar. Obrigado.